Mais do que resultados, a tranquilidade do dever cumprido. Mais do que estatísticas, felicidade nas pequenas coisas. Mais do que empreender, fazer do mundo um lugar melhor. Baixe o modelo de balanço social, preencha e envie para Assembleia Legislativa de Mato Grosso, até 31 de agosto. Certificado de Responsabilidade Social de Mato Grosso. Simplesmente mais que empreender. Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Às vezes, boas ideias não vão para frente simplesmente porque ninguém as compartilha. Mas para mudar isso, a Assembleia Legislativa está ouvindo a sociedade e levando as boas ideias ao plenário. E agora quer saber como você gostaria de melhorar Mato Grosso. Acesse al.mt.gov.br barra propostas ou as redes sociais para contar as suas ideias que merecem ganhar vida. Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Você participa. A mudança acontece. Olá. Hoje vamos falar dos projetos para Cuiabá. Um deles que já está praticamente sedimentado a criação da Secretaria dos 300 anos que gerou na época na Câmara algumas revoltas, digamos, por parte de alguns vereadores, mas eles acabaram sendo voto vencido. Nós estamos aqui com o vereador Marcelo Bucic, do PSB, que foi um dos vereadores que foram contra a criação dessa Secretaria Extraordinária, de forma emergencial, né, vereador? Nós já recebemos aqui o secretário especial, né, o secretário Júnior Leite. E, na verdade, assim, já está criada, né? Ele está garantindo que vão ser realizadas as horas que a Prefeitura está anunciando. Agora, eu te pergunto, né, parafraseando aí, Carlos Drummond de Andrade e agora, José, como é que o senhor pretende fazer para acompanhar esses trabalhos, o senhor e os outros vereadores que estão questionando essa situação da Secretaria dos 300 anos? Sim. Como você mesmo falou, a Secretaria já está criada, apesar de todos os apontamentos que a gente apresentou em plenário, né? Agora, o que cabe a nós, vereadores, é estar acompanhando as ações dessa Secretaria dos 300 anos. A gente emitiu um alerta naquele momento da votação, primeiramente na fase técnica, técnica, parecer da comissão de fiscalização no qual eu faço parte, junto com o Felipe Felaton e o vereador Wilson Caruquer, da ausência de alguns documentos necessários para aprovação do projeto. Como, por exemplo, a origem do recurso que vai custear essa Secretaria. Teria a lei de responsabilidade fiscal, ela exige alguns documentos necessários para aprovação de um projeto de lei que vai gerar impacto orçamentário na Prefeitura. Então, por quê? Quando você cria uma Secretaria, você cria uma despesa continuada. Não vai acontecer só esse ano, vai acontecer nos outros anos. Então, para esse ano, qual é a origem do recurso? Para os dois próximos anos, onde vai sair o recurso? Isso vai ter aumento de receita, você vai reduzir despesa de algum lugar, porque na fase técnica a gente apontou isso, além da queda da receita. Naquele momento, em relação a 2016, havia uma queda de 24 milhões na receita corrente do município. Quando eu falo receita corrente, eu não falo de receita que depende de convênios, de emendas parlamentares, que isso não depende do esforço da Prefeitura Municipal. Quando eu falo receita corrente, eu falo IPTU, ISS, ITBI, o próprio ICMS que é repassado para o município, a parte dele como parte do IPVA. Quando eu falo em receita corrente, é disso aí. Em relação, e isso já é uma preocupação para nós, além de propriamente de um comitê que o prefeito havia criado no início do ano, dia 2 de janeiro, que era justamente para fazer isso. Esse comitê iria gerir esse projeto Cuiabá há 300 anos. Então, ao nosso ver, não precisaria de uma prefeitura. O prefeito, como o próprio prefeito, naquele momento ele entendeu, mas isso acabou sendo votado pela maioria dos geradores, acabou aprovando. E cabe a nós agora acompanhar todas as ações da prefeitura. Como os geradores são detentores do controle externo, Então, eles têm que estar acompanhando todo esse processo, desde como foi no nascedor da secretaria e agora todas as ações que a secretaria vai fazer. E também a população como controle social. Quando a gente fala em controles, a gente fala controle externo, que é a Câmara Municipal. O controle interno é o órgão, os auditores da prefeitura, que estão ali também fazendo todo o seu trabalho. E o controle social é a população. A população pode estar acompanhando, pode estar denunciando também, através da Câmara Municipal, Tribunal de Contas, Ministério Público. Então, todos estão acompanhando e torcendo para que o projeto realmente aconteça. E todos aqueles projetos que o prefeito apresentou, realmente possam sair do papel e ser realmente finalizado. Um dos seus questionamentos, até que você explicou aqui, foi a aplicação de recursos. Eles estão anunciando que haverá recursos de emendas parlamentares, tanto federais, estaduais, né? Até eu comentei com o secretário, falei, secretário, quando a população de Cuiabá ouve falar em trincheira, em viaduto, até arrepia, né? Porque, na verdade, existe todo um histórico das obras da Copa, que eram prometidas, queriam terminar e muitas nem foram iniciadas. Quanto à aplicação da lei de transparência, né? Como é que está essa situação na prefeitura? O senhor tem acompanhado, é por aí que a população, por exemplo, vai poder acompanhar todos esses movimentos, essas obras da Secretaria de 300 anos? Sim. As obras, a população tem uma... O Tribunal de Contas tem um sistema que se chama Geoobras. E é disponível a todo e qualquer cidadão. Lá, o que tem nesse sistema? Vai estar desde a licitação, o processo licitatório, o contrato, as medições e também as fotos, as fotos de cada fase da obra. Uma das formas da população estar acompanhando, que o Tribunal de Contas já disponibiliza, é acompanhar através desse sistema que se chama Geoobras. Entrar no site do tribunal, ele está bem na página inicial e o cidadão pode estar acompanhando tudo, bem como em loco, né? Nós da Comissão de Fiscalização, a gente já chegou no entendimento com o vereador Felipe Laton e a gente está fazendo monitoramento de algumas obras. Então, a comissão vai estar junto, acompanhando e, de certa forma, algum questionamento, alguma coisa que a gente entender que não está acontecendo de forma correta, a gente vai estar recomendando ao prefeito municipal que faça as devidas correções ou ações, como a gente já recomendou quando foi aprovada a Secretaria dos 300 Anos e a divisão da Secretaria de Governo e Comunicação. Algumas falhas no processo, a gente apresentou essa recomendação ao prefeito para que ele corrija. Então, a ação nossa vai ser realmente, assim, estar acompanhando de perto e recomendando ao prefeito e, caso não seja atendido, a gente recorre aos órgãos de controle. Então, essa ação, nós, como vereador da Comissão de Fiscalização, estamos acompanhando de perto todas essas ações para que realmente ocorra. Você tocou nas questões das trincheiras. Então, em relação à Copa, a gente sabia que tem recurso em caixa também, oriundo de empréstimos e tal. Na Secretaria de 300 Anos, está em busca dos recursos. Então, eu apresentei lá na tribuna da Câmara um levantamento de números oficiais da Prefeitura, que não é um sentimento do vereador, mas os números dos últimos sete anos, dos balanços que a Prefeitura apresentou para os órgãos de controle, onde foi previsto 1,7 bilhão e 4,5 bilhões para a Cuiabá receber nos últimos sete anos e só realmente acabou realizando, recebendo 124 milhões. Nossa! E quando eu falo disso... Mais de 10%? 7,15% que realmente aconteceu. Sem falar isso, parte da gestão Emanuel Pinheiro, gestão Mauro Mendes, gestão Chico Galindo e Wilson Santos. Quatro gestores que estão compreendidos nesses sete anos aí. Então, a gente fez um levantamento de números oficiais como uma forma de alerta ao prefeito Emanuel Pinheiro. O prefeito, se o senhor contar com recurso de emenda parlamentar e convênios com ministérios, está provado que isso realmente não realizou. Então, essas obras correm um sério risco de não acontecerem. busque outras alternativas. Não é porque a gente votou contra, naquele momento, porque a gente era contra a criação da secretaria, não contra projetos para Cuiabá. Mas a gente, com a responsabilidade que a gente tem, a gente emitiu esse alerta para ele busque novas alternativas. E como a gente está vendo que o prefeito está viajando, buscando outras alternativas também, em relação para apresentar Cuiabá, o projeto 300 anos, que realmente a intenção nossa era aquela. Realmente, se for esperar por isso acontecer, pode não acontecer. E fica uma série de obras inacabadas. E a gente viu que o prefeito está se esforçando, está correndo atrás. E essa era a mensagem que a gente queria passar, para que não seja mais uma frustração para o cidadão cuiabano. Agora, falando de projetos seus, junto à Câmara, foi proposto um projeto para o fim do nepotismo? Como é que está essa situação? Gostaria que o senhor explicasse um pouquinho essa questão desse projeto. Esse projeto, a gente acabou apresentando esse projeto e um projeto que chama Requisitos para Cargos Comissionados. Os dois projetos, a Comissão de Constituição e Justiça, entendeu que não seria a iniciativa do vereador estar apresentando. Diante disso, em uma reunião com o vereador Diego Guimarães, surgiu uma ideia de fazer uma emenda à lei orgânica. Com essas duas ideias que foram minhas e uma ideia apresentada pelo Diego. Para que a gente possa, de certa forma, fazer um aprimoramento da máquina pública, ações que realmente possam dar resultado, não só numa gestão, mas em várias gestões. O nepotismo, essa emenda foi apresentada e está hoje na Comissão de Constituição e Justiça para aparecer. Se é constitucional ou não, aí sim vai para a plenária e para a votação. Mas, mesmo assim, eu e o Diego já solicitamos uma audiência pública para a gente debater com a sociedade esse projeto, essa emenda, para que fosse apresentada, todo mundo possa opinar, de certa forma, as novas sugestões possam estar apresentadas. Então, a gente apresentou essa audiência pública para ser debatida também. O projeto do nepotismo em si, o nepotismo, o que é o nepotismo? Hoje, a gente tem uma súmula do STF. Ela veda que a autoridade nomeante indique parentes. A autoridade nomeante no município de Cuiabá é o prefeito e o presidente da Câmara. Eu, como vereador, acabo não estendendo a mim como aos demais vereadores. Essa emenda, além de vedar o nepotismo direto, que é o próprio vereador, presidente, prefeito, empregar parentes diretos, a troca. O vereador é... O nepotismo cruzado. O cruzado, que chama o nepotismo cruzado, que é parentes meus, até terceiro grau, estão ocupando os cargos comissionados na prefeitura de Cuiabá. Compreende a questão dos cargos comissionados. Também compreende ocupar cargos em empresas terceirizadas. Essa regulamentação não existe oficialmente, então, no município de Cuiabá? Não, não tem uma lei. Só a sua emergência da suma. Da suma do STF. Então, a gente compreende isso aí. Cargos comissionados e empresas terceirizadas também. Poder colocar parentes lá nas empresas terceirizadas. O projeto do requisito... A troca de favores. Isso. É justamente evitar a troca de favores. E o requisito é o quê? Requisitos mínimos para ocupar um cargo comissionado. Por exemplo, um diretor de trânsito no município de Cuiabá. O que a pessoa precisa para ocupar um cargo de diretor de trânsito? Um diretor de ensino na Secretaria Municipal de Educação. Hoje, no Estatuto do Servidor, a pessoa tem que ter aptidão física e mental, maior de 18 anos, quitação eleitoral, reservista no caso de homem e tal. Para aquele cargo específico. A gente queria... A intenção nossa é colocar o requisito mínimo de competência para a pessoa ocupar. Na formação específica da área. Isso. Alguma experiência. Mas isso... A própria prefeitura vai fazer essa avaliação. Nenhum momento a gente quer interferir no poder do prefeito, dele estar nomeando as pessoas. Mas que aquelas pessoas que sejam nomeadas, que tenham aquele mínimo de requisito e competência para poder desenvolver um bom trabalho ali. Porque acaba gerando... Pode acontecer de pessoas que não têm capacidade para ocupar aquele cargo ali. E o cargo comissionado é um cargo de direção e assessoramento. E é o líder da unidade. Ele é que tem que estar direcionando todas as ações. Ele é que tem que estar auxiliando os seus liderados. Com esse entendimento que a gente apresentou esse projeto. E o que o Diego apresentou é que numa determinada secretaria não tenha mais de 50% dos cargos dela, como todos, se tem 10, no máximo 5, ser comissionado. Para ter uma continuidade do serviço público. Como a secretaria de 300 anos tem 16 contratados, comissionados. Não tem nenhum efetivo até o momento. Só para explicar para o pessoal da internet, o efetivo é aquele que é concursado. O concursado. Então ele teve que batalhar ali por aquela vaga e estar ali independente das gestões, né? Porque aí se tem todo mundo comissionado em uma secretaria, sai um prefeito, sai todo mundo. Perde toda uma história da secretaria e tem que começar tudo de novo. E isso é um dos problemas da administração pública. Está sempre começando essa troca de gestão, sempre começando o zero. Para evitar isso, a gente apresentou esse projeto. A senhora acredita que conseguirá adesão aí? Porque o que a gente percebe, tem percebido aí nesses últimos tempos, é que o prefeito tem a maioria na Câmara. E em muitas situações a votação é política, né? Então, você acredita que vai passar essa emenda, essa proposta? Essa emenda, até para ela ser apresentada, precisava de novas assinaturas. A gente conseguiu essas novas assinaturas. Ele vai fazer essa audiência pública até para sensibilizar os colegas, apresentar todo o projeto para os colegas e mostrar a importância desse projeto para a administração pública. Até para o prefeito Emanuel Pinheiro. Porque a partir do momento que tem os requisitos mínimos de competência ali, ele resguarda a administração pública e até a própria gestão, não só do prefeito, como ele quer sentar ali na cadeira. Que é um sentimento do cidadão. Se a gente ouvir as ruas, a gente ver tudo o que está acontecendo nesse momento político, o cidadão, não só com o Iabamba, com o brasileiro, ele quer que essas ações sejam implementadas. Com certeza. Na verdade, o cidadão já está farto de ações políticas de benefício próprio. Ele quer ver um poder público que funciona, que olha por ele, que tem continuidade. Isso é o papel do poder público. O cidadão tem um lucro social, que é a satisfação do cidadão. Então, prestando um bom serviço, o cidadão vai estar satisfeito. Então, é isso que é a intenção nossa como legislador nesse projeto. Para a gente encerrar, vereador, que outros projetos o senhor está apresentando, pretende apresentar, está aí nesse princípio de gestão, né? O que o senhor pretende trazer também? Nesse primeiro semestre, além dessas questões voltadas para aprimoramento da máquina, que a gente apresentou, como algumas emendas à LDO, por exemplo, essa emenda, o debate no orçamento nos bairros. Foi uma emenda nossa na LDO, que possa realmente estar discutindo o orçamento no município de Cuiabá, nas regiões de Cuiabá. Quem sabe o problema do cidadão, do seu bairro, é você que mora nele. Então, com essa intenção, a gente apresentou a emenda de LDO para que seja debatido, tanto que foi debatido nas quatro regiões, e agora vai ir, num momento, na Câmara, o cidadão vai ter outra oportunidade de estar apresentando as suas demandas. A gente trabalhou forte em relação à causa animal. Fizemos uma audiência pública, construímos um anteprojeto de lei, que foi acatado pelo prefeito Manuel Pinheiro, e aqui eu quero parabenizar ele também por essa sensibilidade, porque a gente está numa posição que o que for bom para Cuiabá, a gente vota a favor da cidade. O que a gente entender que não for bom, a gente também pontua. E, nesse caso, eu quero também agradecer ao prefeito por essa sensibilidade, por ele estar atuando, que não existia uma política pública no município de Cuiabá para a causa animal. Então, hoje, já está na Câmara o projeto, vai ser debatido e votado, e criou-se uma política pública de Estado, como eu sempre falo, que não vai ser só na gestão Manuel Pinheiro, mas em todas as gestões, em relação à causa animal. A gente, no segundo semestre, vai intensificar essa questão da fiscalização em relação às secretarias. A gente vai fazer um amplo debate em relação ao maus-tratos contra as crianças. Eu já tenho uma audiência pública apresentada, que a gente vai estar debatendo em relação aos maus-tratos, entre a questão da pedofilia, do trabalho infantil, como outras questões que a gente quer estar debatendo de forma com a sociedade também. em relação a políticas públicas voltadas para as crianças também. Como a gente trabalhou também no primeiro semestre em relação à adoção. Apresentamos também uma emenda, um anteprojeto de lei, que foi encaminhado ao prefeito, em relação à licença para adoção, que é aqui no município de Cuiabá, que era segmentado por idade da criança. Então, se criança de 0 a 1 ano, eram 120 dias, de 1 a 4, já diminuía para 60. Então, assim, que seja de forma uniforme, uma licença só. Porque também, com a idade da criança também, não é porque ela está um pouquinho mais velha que a outra, ela necessita de menos tempo para adaptação. Tem que ser no mesmo tempo, talvez até mais, porque ela já está um pouco crescida. Então, a gente vendo essa necessidade, a gente apresentou também um anteprojeto de lei, anteprojeto, porque quando influencia nas questões do executivo, o vereador não pode legislar, e apresenta um anteprojeto. Então, a gente quer trabalhar muito essa questão em relação à criança também, e como a gente trabalhou nesse primeiro semestre em relação à causa animal. Aprimoramento da máquina, como essas ações que a gente fez na votação dessas duas secretarias, que realmente as coisas aconteçam como a lei de responsabilidade fiscal exige que tenha que acontecer. Então, o nosso trabalho é voltado para isso, de forma séria, de forma responsável, e sempre apresentando para a sociedade baseada em números, não em sentimento, não em relação a uma torcida contra ou a favor. É em números, como alerta, como sugestão para a Prefeitura Municipal de Cuiabá. Ok. Muito obrigada pelas suas informações. Eu que agradeço pela oportunidade, agradeço a todos, e que fique com Deus e Deus abençoe a todos. Nós conversamos hoje com o vereador pelo PSB de Cuiabá, Marcelo Bucic, falando um pouco aí das expectativas do trabalho, junto de fiscalização, na verdade, da Secretaria dos 300 Anos, que foi um dos vereadores que questionaram essa criação dessa secretaria, dessa forma, com recursos ainda a serem buscados. Então, na verdade, falamos um pouco dessa expectativa, de como acompanhar agora esse trabalho, com tantas obras sendo anunciadas pela Prefeitura. O vereador falou um pouco também de um projeto, de uma emenda que foi conjugada com outros vereadores para dar fim, para regulamentar essa questão do nepotismo no município de Cuiabá, que hoje não tem regulamentação. Então, isso daí já está em proposição, já está sendo avaliada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. E um pouco dos trabalhos dele, como vereador das propostas que ele já está apresentando, já apresentou, buscando a causa animal, aí falando um pouco também do trabalho junto à criança, da proteção à criança. Então, você pode compartilhar essa entrevista acessando o RD News no RDTV, o canal do RD News no YouTube, ou mesmo pelo Facebook. Até a próxima! Criar projetos para beneficiar a população. Isso é de lei! Representar a população defendendo os seus direitos. Isso é de lei! Fiscalizar as obras e a administração pública. Isso é de lei! Aqui, na Assembleia Legislativa, é de lei trabalhar pela mudança e pelo bem do cidadão. Conheça mais o nosso trabalho pelo site Assembleia Legislativa. Você participa! A mudança acontece!